Não, não, eu tive que tirar as músicas só, as convenções, aí nos ensaios o Netão deu uma enxugada em muita coisa, deu uma enxugada e tal, ele tem uma liderança bem boa assim, ele tá ligado, ele conhece seu nível, tem coisa que não tem como, o cara vai forçar o cara a fazer, tipo, pô, não tem como, e foi, foi, facilitou pra caramba, aí tocamos e tal, aquele nervoso, cara, tá tocando, lembro na época, a banda do Flavinho tocou no dia também, o Paradoxo Sistema, era o Jazzy, novinho, cara, o Jazzy, o Jazzy, o Jonatas, Flavio Guedes, não lembro se tinha tecladinho, era o Rafael de teclado, lá da primeira igreja, o Rafael, tá ligado, Rafael, o Chá, o Rati, ele tá tocando em casamento agora o Rafa, o Branquilinho, né, o Branquilinho, é, o Rafa de teclado, bicho, era muito louco, era massa pra caralho, nós tudo novinho, né, nós tudo, pá, e tal, eu continuo novo, mas é, eu tô falando assim, agora com seus 25 anos, eu digo que eu, é, eu digo que eu tenho mais experiência, é, então, assim, foi muito louco, cara, já com gente grande já, né, aí beleza, nesse dia o Netão gravou o show, no meu MD, no MD, e mostrou pro pacote, ó o seu sub aí, porra, que legal, cara, não sei o que, que massa e tal, eu lembro, eu lembro até hoje que eu cheguei no Alex, falou, cara, o que que você achou, cara, eu tô, comecei, tô começando agora e tal, aí o Netão ainda chegou, falou pra ele, falou, cara, três anos tocando, bicho, desse jeito, não sei o que, aí o Alex, pô, legal, cara, só tinha que, você tinha que, é, treinar mais com o metrônomo e tal, aí vai ficar perfeito, porque o bicho, cara, eu falei, metrônomo, que porra que é essa, que isso, cara, na hora que eu compro com o meu negócio desse, metrônomo.